E olha só pessoal, quem nos últimos dias tem surpreendido seus clientes de forma positiva com aumento de limite é a PicPay, tá? Principalmente nesse mês de outubro aí, vários clientes estão sendo surpreendidos com ótimas notícias em relação a limites PicPay. Fala galera, Silvio aqui chegando com mais um vídeo para o nosso canal e hoje quero falar rapidamente, sem enrolação, a respeito da PicPay que nesse mês de outubro está liberando aumento de limite para os seus clientes aí que estão tendo movimentação na conta, ok? E ainda muitos outros estão recebendo o empréstimo pessoal junto a PicPay. Vale lembrar que a taxa de juros pode variar de CPF para CPF e em muitos casos pode não compensar, tá? Já em outros casos tem cliente recebendo aí em torno de 2 a 2,5% de taxa junto a PicPay, só que raramente. Então fica aí já para você essa dica, antes de contratar um empréstimo pessoal, confira a taxa de juros que está sendo praticada aí no seu contrato. Pois é galera, e antes de finalizar esse vídeo, vou compartilhar com vocês aí na tela o print desse inscrito que tinha 2.500 reais de limite anteriormente e agora obteve aí esse aumento para 20 mil reais, né? Como vocês podem ver aí na tela, a notificação fala o seguinte, temos uma boa notícia para você, o limite do seu PicPay Card aumentou para 20 mil reais. Então tá aí esse cliente, né? Parabéns aí por esse limitaço que foi um ótimo aumento de limite, né? Então usufruiu bastante aí com sabedoria, tá? E claro, com equilíbrio. E se você recebeu a função crédito no PicPay ou aumento de limite e até mesmo empréstimo, deixa aqui nos comentários qual foi o valor disponibilizado para você. Se você não conhece o nosso grupo do WhatsApp, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link para você participar e trazer conosco a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.